Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Segunda-feira hoje tá um dia bem bonito E eu vou dar uma volta aqui, tá bem tranquila a praia Tá uma praia aqui só pra mim quase Porque segunda não é época de temporada ainda, então tá bem tranquilo Eu vou dar uma volta hoje pro outro lado Que aquele dia eu fui pro lado ali do morro ali, né? Que dá pro sítio da Nazaré E hoje eu vou ao contrário, eu vou lá naquele mirante Que eu fui aquele dia que tava ventando muito E eu acabei não conseguindo fazer muitas imagens Então bora lá, dar uma caminhada aqui pro outro lado hoje Gente, aqui tem uma academia ao ar livre Se a pessoa quiser vir praticar aqui uma atividade Ela pode vir aqui e praticar aqui uma musculação Aqui tem um barzinho que eles fazem aqui Música ao vivo A gente pode vir aqui e tentar vir uma noite dessa aqui Acho que eles funcionam à noite também Mas eu não sou muito de sair à noite, viu gente? Pra ser bem sincera com vocês Mas é gostoso, ó Esse lado de cá tem gente caminhando, ó Então aquela outra vez nós fomos pra aquele lado de lá, né? Da praia E hoje nós vamos então ali Onde eu fui naquele primeiro vlog Naquele mirante ali Vou ver se eu vou no outro mirante também Que atravessa ali mais pra frente Então vamos caminhar um pouco Assim eu já vou pegando um solzinho também Que eu tô só com a parte de cima de biquíni E tô com a... com shorts Aí se chegar lá e eu ver que dá pra dar uma deitada na areia Eu trouxe também aqui a minha sacolinha com a minha canga Qualquer coisa eu deito um pouquinho lá Vamos ver Pessoal, tá tudo aí com blusa de frio Só eu que tô com biquíni, gente Mas já são quase 11 horas Dá pra pegar um solzinho legal Fazer um precursor aqui da vitamina D no corpo Que é bem importante E não tá tão frio, não Tá dando pra sair sem blusa, sim, pessoal Que tá muito frio lento, viu? Olha que bonitinho O que eu observei é que tem bastante francês aqui E bastante espanhol também Que vem pra cá Tem gente do mundo todo, na verdade, né? Mas que tem bastante mesmo É francês e espanhol Ai, que dia lindo, gente Que gostoso, olha Praia desertinha Aí tem uma ciclovia aqui, olha Que o pessoal anda também de bicicleta Uma cidade bem gostosa, viu? Pra veraneio Adorei Nazaré, viu? Bom, Portugal é fantástico, né, gente? Onde a gente vai A gente ama Portugal Aqui eu acho que é uma espécie de um spa Olha, que tem tratamentos aqui Que estão falando talasso, barra Deve ser talasso, terapia Olha lá Miramar, reservas Vamos ver o que é aqui Talasso Ah, é tipo um spa mesmo, gente Vamos ver o que ele tem aqui Centro de talasso, talasso terapia da Nazaré É isso mesmo, gente A talasso terapia vem de água do mar com argilas Olha lá, aplicação de algas e lamas marinhas Circuito de piscina terapêutica com água do mar aquecida Então talasso terapia é propriedades da água do mar Porque a água do mar tem bastante iodo, né? Então iodo tem propriedades aí curativas Olha, então naquele dia eu fui lá Mas hoje nós não vamos entrar lá Nós vamos dar a volta Que eu quero ver se eu consigo ir lá naquele outro Vamos ver se não é muito longe aqui pra chegar lá Vamos ver Aqui tem um estacionamento Pra quem quer ir lá Vamos ver se eu consigo dar a volta e ir lá no outro Acho que vai dar pra eu ir lá, gente Olha aqui, tô atravessando aquele estacionamento E vou caminhar pra lá Lá eu acho que é a marinha A marinha não, a... O que fala onde guarda barco? Marina? Acho que lá é a marina Vamos ver lá Olha, um barco chegando lá na marina Vou dar um zoom aqui E aí E aí Se inscreva no canal. Ó, gente, o navio chegando. É barco de pesca, né? As gaivotinhas tudo junto, sinal que tem peixe lá dentro. Olha, as gaivotas em cima de mim aqui. Eu vou sair daqui, ó, antes que elas façam, que eu já escutei um barroso de uma aqui. Elas vão fazer esse barroso em cima de mim aí, ó. Melhor eu sair debaixo desse poste aqui, senão eu já volto pra casa com uma cagada na cabeça. Gente, eu não sei se vai dar pra eu ir não, porque tem que dar a volta lá, ó. Ó, contornar toda a marina pra subir ali naquele outro caminho ali e naquele outro molho ali. Acho que é molho que chama. Muito bonito, viu? Vou tentar. Vou desligar aqui um pouquinho e caminhar ali e ver se não é muito longe. Daí eu vou, tá? Gente, acho que vai ficar pra uma próxima vez, porque tem que dar a volta todinha ali pela estrada, ó, contornar a marina inteirinha. E depois tem uma outra estradinha lá que leva aqui desse outro lado e vai naquele outro mirante lá. Mas é muito longe pra eu ir agora, viu? Não vou, não. Vou deixar pra ir outro dia. Eu descobri que tem um tuk-tuk aqui na cidade, também eu peguei o telefone dela. Talvez eu vá... Ali já é a entrada da cidade, é por onde o ônibus passa, entendeu? Vem por lá, olha, por aquela estrada lá. Dá a volta e passa naquela estradinha ali e sobe pra ir pro centro na rodoviária. Então, nós estamos aqui bem na saída, então, da cidade aqui. E a marina, né, que fica aqui. E eu não vou dar essa volta toda, não. Quem sabe se eu pego o tuk-tuk da senhora, que eu vi, que eu peguei o telefone, e faça essa volta. Vá com ela naquele outro mirante lá. Agora nós vamos caminhar de novo aqui e vou deitar um pouquinho na praia. Talvez fique aí, então, o vlog bem rapidinho, porque eu não vou ficar filmando a praia ou deitada lá, né? Mas vocês já puderam ver aqui a saída da cidade e tudo. Que tem a marina aqui onde ficam os navios, né, os barcos. Ó, vem vindo um barquinho lá também. Então, eles entram ali por aqueles dois moles ali, aquelas duas entradas que tem pra entrar aqui na marina. Olha, um gatinho aqui bonitinho. Olha, mais um barquinho de pescadores que está indo para o mar Agora acho que eu vou sentar ali, tem uns banquinhos de frente para o sol Vou sentar no banco um pouquinho ali, tomar sol na parte de cima E depois vou caminhar na areia um pouco Vamos sentar um pouquinho ali, se eu lembrar alguma coisa para falar para vocês Ai gente, é muito lindo, é maravilhoso, olha a cor dessa água, azul, azul, azul Esse dia lindo, maravilhoso E eu acho que agora vai o mês todo assim, só de sol Olha gente, achei um lugarzinho aqui, que parece que não tem bicho Tem gente deitada para lá também E também é uma areia mais maciazinha Estendi minha canga aqui e agora vou tomar um solzinho, tá? Bom gente, então vou me despedir de vocês, meu celular está acabando a bateria aqui Vou deixar um grande abraço aqui de Nazaré Pedir para que você deixe o like aqui para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estou postando aqui no canal Se você também não pertence ainda ao grupo lá do Facebook O link está aqui abaixo Para você pedir associação lá, adesão ao grupo Que lá nós temos contatos diários também Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Nazaré Espero você aí no próximo vídeo Tchau!